Você sabia que tem três formas de rotacionar todo o seu projeto dentro do Revit? Cada uma dessas formas tem um motivo bem específico, e se você não conhece alguma delas, vem comigo! Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas, e hoje eu quero trazer um assunto que é bem relevante, se você já tem uma certa prática, um certo uso da ferramenta Revit, talvez você já tenha tido a necessidade de rotacionar todo o seu projeto no Revit, de uma vez só, certo? Não estou falando de rotacionar um elemento, um grupo, entendeu? Eu estou falando de rotacionar tudo, de uma vez só. Então, existem três formas de você fazer isso no Revit, e cada uma delas tem um motivo de existir, certo? E se você conhecer isso, eu aposto que você vai conseguir tirar grandes proveitos aí dessas funções durante a sua rotina de trabalho no Revit. E se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, se você tiver interesse, deixa um comentário, deixa aqui uma sugestão de conteúdo para a gente poder trazer aqui para o canal, pode ser um conteúdo que a gente pode agregar como um vídeo, ou até mesmo uma live aberta para todo mundo, ok? Então, deixa aqui no comentário que eu com certeza vou te responder, certo? E sem mais delongas, vamos para o vídeo! Cá estamos na nossa clássica casa aqui do Revit. Se você chegou hoje aqui no canal da Neurobin, saiba que nós temos uma playlist completa, 100% hospedada aqui no YouTube, no nosso canal, onde eu ensino você a modelar essa casa toda do zero, ok? A gente vai não só gerar todos esses elementos, mas também vamos gerar as folhas de impressão, com as anotações e tabelas de quantitativo. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link da playlist aqui em cima. Dá uma olhada, beleza? Hoje, o meu objetivo é mostrar três formas de você rotacionar todo o seu projeto dentro do Revit. E a primeira forma, provavelmente a mais conhecida, a mais clássica, é rotacionar o norte verdadeiro do Revit. Para a gente conseguir visualizar esses nortes e também conseguir rotacionar eles, a gente precisa estar dentro de uma planta de piso. Então, eu vou acessar aqui a minha planta de piso do nível 1, certo? Se você não tiver esse arquivo da casa aí no seu computador, você pode acessar qualquer outro arquivo que você tenha no Revit, mas eu acho interessante que você acesse e tente acompanhar essa aula junto comigo, porque na prática você vai fixar melhor, certo? Então, aproveite aí, abra um arquivo dentro do seu computador, pode ser em qualquer versão do Revit, que o que eu vou te ensinar hoje já funciona há muito tempo dentro do Revit. Não é nada exclusivo da versão 2024, não. Beleza? Então, cá estamos na nossa planta de piso. E, inicialmente, então, eu vou mostrar para você a primeira forma de rotacionar o projeto, que é rotacionar o norte verdadeiro. Como é que a gente rotaciona o norte verdadeiro? Para você, primeiro, rotacionar o norte verdadeiro, você tem que colocar a sua vista dentro do norte verdadeiro. E aí é interessante você saber que, além do norte verdadeiro, nós temos também o norte de projeto. Por padrão, as vistas no Revit, planta de piso, planta de forro, planta estrutural, por padrão, elas vêm no norte de projeto. Então, todas elas já vêm configuradas inicialmente no norte do projeto. E aí, para rotacionar o norte verdadeiro, a gente precisa modificar essa configuração. E a gente faz isso aqui nas propriedades. Clica no vazio do seu projeto, ou então aperta ESC no teclado algumas vezes. E aí, onde tem aqui as propriedades da planta de piso, você vai descer até onde tem orientação. E aí você vai mudar de norte do projeto para norte verdadeiro. A princípio, se você nunca ajustou o norte verdadeiro no seu arquivo, vai parecer que não teve diferença nenhuma. Mas, na verdade, agora nós estamos enxergando o norte verdadeiro desse projeto. E antes da gente rotacionar esse norte, eu queria te explicar para que ele serve. O norte verdadeiro, ele corresponde ao norte geográfico do seu projeto. O seu projeto, ele existe em algum lugar do planeta Terra, certo? E onde quer que ele exista, com certeza tem uma orientação para o norte verdadeiro, certo? Então, é interessante que você faça esse ajuste desse norte aqui no Revit também, se você quiser, primeiro, montar uma planta de situação, certo? Você precisa colocar o projeto no ângulo do norte verdadeiro. E também, você precisa fazer esse ajuste se você quiser fazer um estudo solar dentro do seu projeto. Porque é impossível fazer um estudo solar sem ajustar previamente o norte verdadeiro. No vídeo de hoje, eu não vou explicar como fazer um estudo solar. Se você quiser mais informações sobre esse tipo de função dentro do Revit, deixa um comentário aqui que eu posso até gravar um vídeo depois. Mas hoje eu vou te mostrar somente como ajustar o norte verdadeiro. E, a princípio, a ideia é atender essas duas demandas que eu falei. Situação e estudo solar, ok? Então, mudei aqui a orientação. Eu vou lá na guia gerenciar. E aqui onde tem localização do projeto, eu vou clicar nessa opção aqui de posição. E aí você tem a segunda opção, que é rotacionar o norte verdadeiro. Se você tentar clicar nesse botão, sem mudar aqui o norte verdadeiro, o Revit não vai permitir que você faça isso, certo? Acho que ele provavelmente vai ficar assim, um pouquinho apagado, igual está aqui a rotação do norte do projeto. Se você quiser rotacionar o norte verdadeiro, é necessário mudar antes a configuração aqui, por isso que eu já fiz isso anteriormente. Então, agora eu clico aqui em cima, e aí você pode, então, rotacionar o seu projeto como se você estivesse usando o comando de Rotate clássico do Revit, que é igual ao AutoCAD. Eu posso chegar aqui, colocar um ângulo qualquer, vamos supor que 55 graus, e aí ele vai rotacionar todo o meu projeto. E é importante que você entenda que, embora a gente esteja fazendo isso aqui na planta de piso do nível 1, o que eu acabei de fazer, ele se aplica a todo o meu projeto. O que significa, em outras palavras, que se eu for lá no nível 2, perceba que a minha casa está normal, certo? Do mesmo jeito que estava antes. Mas, se eu vier aqui e mudar de norte do projeto para norte verdadeiro, agora ela assume aquela rotação que eu coloquei lá no nível 1, porque é a rotação do meu norte verdadeiro. Se eu voltar aqui para norte do projeto, ela vai reassumir a posição do norte do projeto, que é a posição original com a qual eu fiz aqui a construção da casa, certo? Então, primeira coisa é isso, entender a importância do norte verdadeiro, e entender que o que eu acabei de fazer aqui agora se aplica a todo o meu projeto. E aí, ciente disso, eu já posso agora falar da segunda forma de rotacionar um projeto inteiro, que é rotacionar o norte do projeto. Para rotacionar o norte do projeto, assim como o norte verdadeiro, eu tenho que mudar aqui a configuração, certo? Aí eu volto para o norte do projeto, e lá na guia gerenciar, eu vou acessar a opção de rotacionar o norte do projeto. Diferente do norte verdadeiro, que ele permite que eu rotacione o ângulo que eu quiser, o norte do projeto, ele vai me direcionar para algumas opções já pré-definidas. Você quer rotacionar 90 graus no sentido horário, 90 no sentido anti-horário, 180, ou você quer alinhar a linha ou plano selecionada. Se você quiser, por exemplo, pegar uma linha já inclinada num ângulo específico, e você quiser rotacionar naquele mesmo ângulo daquela linha, então você pode usar essa última opção. No caso, vamos supor aqui que no meu projeto eu quisesse unicamente deixar essa minha varanda, ao invés de mais horizontalizada, eu quisesse deixá-la mais verticalizada. Então, para isso, basta eu rotacionar 90 graus no sentido anti-horário, que aí essa minha varanda vai assumir aqui essa posição. Perceba que se a gente fizer isso, depois de criar as anotações do nosso projeto, pode ser que a gente tenha que refazer algumas coisas. Aqui eu estou percebendo que as minhas anotações saíram um pouco aqui da posição de origem, então por isso a gente perdeu aqui algumas referências. Eu teria que provavelmente voltar fazendo esses ajustes. Então é interessante fazer essa questão da rotação do norte do projeto antes mesmo de você começar a modelar a sua casa, ou, na pior das hipóteses, antes de você começar a fazer a documentação, para você não ter que ter esse retrabalho lá na frente, ok? E se você me perguntar agora, beleza Lucas, eu aprendi como rotacionar o norte do projeto. Quais são os benefícios? Por que eu devo rotacionar o norte do projeto? Bom, o norte do projeto existe para facilitar, acima de tudo, a modelagem, a construção do seu projeto. Porque imagine que eu fosse modelar o meu projeto nesse ângulo aqui. Ia ser terrível. Na hora que eu fosse desenhar aqui as paredes, eu ia ter que ficar toda hora ajustando o mouse para poder pegar o ângulo de 90 certinho. Até na hora de desenhar os comprimentos, eu ia ficar bem limitado. Então, assim, para a gente não sofrer na hora de construir o nosso projeto, inserir porta, janela, colocar as anotações, a gente usa o norte do projeto, certo? Então, a gente faz esse ajuste previamente, constrói o nosso projeto, e depois, até se a gente quiser, a gente pode fazer o ajuste do norte verdadeiro, que não tem problema nenhum, certo? Então, é para isso que serve o norte do projeto. E dessa forma, você já aprendeu duas formas de rotacionar o seu projeto inteiro dentro do Revit. O norte verdadeiro e o norte do projeto. Vale dizer também que quando você rotaciona o norte do projeto, você rotaciona em todo o projeto, certo? Eu sei que parece óbvio, mas eu prefiro reforçar isso aqui para que todo mundo entenda. Veja que aqui, no nível 1 eu rotacionei, e no meu nível 2 agora a minha varanda está aqui na lateral direita, certo? Não mais na parte de baixo, porque o que eu fiz vale para todo o meu projeto, todas as vistas do meu projeto. E existe, por fim, uma terceira e última opção, que ela serve quando você quer rotacionar uma vista separadamente das outras. Então, vamos supor que, por algum motivo, eu quisesse que essa planta de piso do nível 1, ela tivesse uma rotação diferente de todas as outras. Como é que eu faço, então, para poder aplicar esse ângulo aqui, sem mexer no meu norte de projeto e sem mexer no meu norte verdadeiro? Existe uma terceira opção que é específica para isso. E para você conseguir fazer essa edição, você tem que vir aqui nas propriedades da planta de piso, onde tem extensões, você vai clicar em região de recorte visível. Você vai clicar nessa opção aqui, para poder enxergar essa caixinha que está aqui. Você também pode acessar essa mesma configuração, vindo aqui embaixo, onde tem esse botãozinho com a lâmpada. Se a lâmpada estiver acesa, então a caixa é visível. Se você apagar a lâmpada, a caixa não é visível, ok? Quando você conseguir visualizar essa caixa, você vai clicar nela e você vai usar o comando de rotacionar clássico do Revit, atalho RO no seu teclado. Você clica nele e aí você pode rotacionar o ângulo que você quiser. Vamos supor que eu queira deixar essa casa de novo naquela mesma posição que estava antes. Então, eu vou rotacionar 90 no sentido horário, certo? Só que, eu não sei por que no Revit, quando você tenta rotacionar aqui, essa rotação específica, se eu fizer 90 nesse sentido, ele vai rodar para o outro. Eu não sei por que isso acontece, se você souber, deixa aqui no comentário. Então, eu vou rotacionar 90 para cá, sabendo que ela vai rodar para o outro lado, ok? Vou botar aqui 90, e aí, tá vendo? E aí ela roda para o outro lado. Eu não sei por que tem essa inversão, se você souber e tiver a resposta para isso, deixa aqui no comentário que eu tenho bastante curiosidade para saber. Mas, enfim, ó, consegui rotacionar, então, a viewport, certo? Que é o nome dessa caixinha aqui. E se eu for lá no meu nível 2, eu vou perceber que o meu nível 2, ele continua com a rotação do norte do projeto. E meu nível 1, mesmo estando no norte do projeto, ele tem a rotação distinta de todos os outros, porque eu fiz a rotação da viewport dessa vista, certo? Isso é interessante se você tiver, por exemplo, um projeto muito grande. Vamos supor que você tenha um projeto de um condomínio. Aí, no projeto do condomínio, você tem as torres, mas você tem a guarita, salão de festas, casa de lixo, casa de gás. Em alguns casos, pode ser que, quando você quiser mostrar na planta esses elementos, você precise rotacionar eles, porque se o seu terreno for muito grande, dificilmente tudo vai estar no mesmo alinhamento. A guarita está ali bonitinho na horizontal, os prédios também, o salão de festa, tudo na horizontal, está tudo perfeito, eu só preciso recortar a região e botar na minha folha. Não. Em alguns casos, pode ser que você precise fazer uma rotação específica de uma parte da sua planta de piso, entendeu? E aí, é nesses momentos que você vai usar a rotação da viewport para poder criar essa distinção de uma vista em relação a todas as outras. Então, se você está trabalhando com um projeto como esse que eu citei agora, o exemplo, um projeto grande, robusto, vários módulos separados, Então, você vai ajustar o norte verdadeiro para poder ter a sua planta de situação e o seu estudo solar. Você vai ajustar o norte de projeto para modelar a maior parte do seu projeto. No caso, por exemplo, você pode ajustar o norte do projeto para deixar as torres na horizontal ou na vertical para facilitar a modelagem das torres, que na certa vai ser o mais pesado. E, quando você for fazer esses anexos, se necessário, você pode usar a rotação da viewport para ajustar o ângulo deles e facilitar a modelagem desses elementos ou até mesmo facilitar a visualização desses elementos nas suas folhas de impressão, nos seus entregáveis, ok? Então, essas são as três formas de você rotacionar um projeto inteiro dentro do Revit. Eu lhe expliquei como fazer cada uma delas, por que fazer e os benefícios de tudo, certo? E se você curte esse conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho, que esse é um conteúdo bem relevante, certo? Se você já trabalha com Revit, já é um usuário um pouco mais avançado, já saiu daquelas bases, já está começando realmente a entregar projetos, eu tenho certeza que, eventualmente, você vai se deparar com a necessidade de rotacionar o seu projeto e eu acho que esse vídeo vai ser de grande ajuda. E só mais um aviso, aqui no canal a gente tem o grupo de membros. Lá eu faço lives mensalmente, onde eu troco uma ideia com quem está inscrito no grupo de membros e trago notícias sobre as principais novidades do mundo BIM, das tecnologias que têm relação com a engenharia e a arquitetura, certo? Então, se você quiser ficar por dentro dessas notícias e, ao mesmo tempo, dar uma força aqui no nosso canal, cogite entrar no nosso grupo de membros, beleza? É uma oportunidade também de você ter um encontro mensal comigo para a gente trocar aí algumas ideias sobre trabalhos em Revit, BIM, ok? Então, dá uma olhadinha lá, qualquer dúvida deixa aqui no comentário e eu te vejo no próximo vídeo.